Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês sobre esse smartwatch, o modelo Redmi Watch 2 Lite, o que eu achei deste modelo depois de um mês de uso. Se você também quiser comprar esse smartwatch, vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira saber mais detalhes deste modelo, veja também o review completo, vou deixar algumas sugestões nos cards e vamos lá, vamos ver esse smartwatch depois de um mês de uso. Vou falar mais detalhes deste modelo, o que eu achei deste smartwatch. E se você quiser comprar o smartwatch Redmi Watch 2 Lite, vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, o smartwatch está custando aproximadamente R$254,00 nas super ofertas no AliExpress com frete grátis. Caso você queira garantir este modelo, vou deixar este link na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este smartwatch da Xiaomi. Depois de um mês de uso, o que eu achei deste modelo. Aqui a caixa deste modelo, achei que o smartwatch veio muito bem protegido, bem embalado. Aqui também fala mais alguns detalhes sobre a bateria, sobre a tela deste modelo. E vamos ver o peso do smartwatch. Este modelo que pesa aproximadamente 35,7 gramas. Ele que conta com uma tela de 1.55 polegadas, resolução de 320 por 360, mas não é uma tela AMOLED. Eu achei que este modelo tinha uma tela AMOLED, mas não conta com uma tela AMOLED. Aqui mais detalhes deste smartwatch. O que eu achei bem legal deste modelo é que tem várias e várias funções que você consegue editar direto aqui no smartwatch. O brilho da tela também eu achei muito bom deste modelo, mesmo não sendo uma tela AMOLED. Achei boa a qualidade da tela deste smartwatch. Aqui a pulseira deste modelo, eu achei que este smartwatch fica confortável no pulso. Olha os detalhes aqui dos sensores. Achei o material de qualidade na tela e também na pulseira deste smartwatch. E sobre a bateria deste modelo, ele conta com um total de 262 mAh de bateria. Você consegue utilizar de 3 a 10 dias, depende bastante do uso, se a tela fica bastante tempo acesa, se você recebe bastante notificações, se você também utiliza bastante o GPS. Várias e várias funções deste modelo. Um dos grandes destaques deste smartwatch são os modos de esporte. Várias e várias opções. Mais de 100 modos de esporte que você pode estar adicionando direto aqui no smartwatch. Ou também, se você preferir, você pode tirar alguns modos de esporte. Achei bem legal. Várias funções que você consegue utilizar direto aqui no smartwatch. Não precisa do aplicativo, este modelo que utiliza o aplicativo Xiaomi Wear. Aqui também mostra mais alguns detalhes sobre as corridas, treinos que você fez. E para você utilizar o GPS, é só você selecionar aqui o modo de treino. Por exemplo, esta opção aqui, corrida ao ar livre. Ele já vai avisar aqui sobre o GPS. Ele vai ativar. Achei que ativou bastante rápido. Fiz um pequeno teste e funcionou muito bem o GPS deste modelo. Achei bem legal. Sobre a bateria, a autonomia da bateria, eu achei boa. É claro que depende bastante do uso. E outras funções do smartwatch, eu também achei bem legal deste modelo. Ele que conta com sensor de batimento cardíaco 24 horas por dia. Também conta com sensor de oxigênio no sangue. Monitoramento de sono. E várias e várias outras opções. Você também consegue tirar foto utilizando a câmera do seu smartphone. Também consegue mudar de música, pausar, dar play na música, aumentar, diminuir o volume das músicas do seu smartphone. Também conta com alarme. E o legal é que você consegue adicionar o alarme, escolher o horário e ativar direto aqui no smartwatch. Pode escolher o dia da semana também. Não precisa do aplicativo. Isso que eu achei bem legal deste modelo é que você consegue ativar várias funções direto aqui no smartwatch. Ele também conta com o cronômetro. Aqui as notificações do seu smartphone, que você pode estar vendo aqui direto na tela do smartwatch. Aqui também ele conta com bússola. Para você procurar aqui, ele também tem lanterna. Se você quiser ativar a lanterna. E várias outras configurações. Para você ativar este menu, é só você apertar no botão quando a tela já estiver ligada. Ele vai abrir aqui neste menu e mostra várias opções. Aqui sobre configurações, brilho da tela, mostrador de relógio. Ele tem algumas opções direto aqui no smartwatch, mas você também consegue baixar outras opções no aplicativo. Você também pode segurar aqui alguns segundos na tela do relógio, no mostrador de relógio, se você quiser mudar. E eu achei este smartwatch bem completo. Smartwatch de qualidade. E olha como o smartwatch fica no pulso. Achei este modelo bastante confortável. Tem vários e vários ajustes. Assim que eu coloquei no pulso, ele também já marca a frequência cardíaca. Também mostra mais alguns detalhes aqui no smartwatch. E também salva no aplicativo. Agora vamos ver o teste de oxigênio no sangue. Vou selecionar esta opção e vou apertar aqui em medir. Pronto, terminou. Eu achei que foi bastante rápido. E pelos testes que eu fiz, os sensores deste modelo, eu achei que está funcionando muito bem. Depois de um mês de uso. Este smartwatch que também conta com 5 ATM resistente a água. É compatível com Android e também iOS. E depois de um mês de uso, não tive nenhum problema. Achei muito bom este modelo. Achei boa a autonomia da bateria. GPS funcionou bem. Eu só achei que este smartwatch também tinha uma tela AMOLED. Este modelo que não conta com uma tela AMOLED. Mas mesmo assim, eu achei boa a qualidade da tela deste modelo. Na minha opinião, um bom custo-benefício pela qualidade deste smartwatch. Este modelo que também conta com Bluetooth 5.0. Conectou bastante rápido no smartphone. Também conectou rápido no aplicativo. Na minha opinião, um smartwatch de qualidade. E aí, o que você achou deste vídeo? Eu achei este smartwatch muito top. O smartwatch bastante completo. Tem monitoramento de batimento cardíaco 24 horas por dia. Também é confortável no pulso. Tem várias e várias funções que você consegue editar direto no smartwatch. Tem vários modos de esporte. Mais de 100 modos de esporte. Achei muito boa a bateria deste modelo. Material de qualidade na tela e também na pulseira. Este smartwatch que não conta com uma tela AMOLED. Mesmo assim, eu achei boa a resolução da tela deste modelo. E depois de um mês de uso, continua funcionando muito bem. Na minha opinião, um bom custo-benefício pela qualidade deste modelo. Comenta aí o que você achou deste smartwatch. Se você também quiser comprar este modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. E a este, o smartwatch Redmi Watch 2 Lite, depois de um mês de uso.